Fala empreendedor, tudo bom? Bom, nesse vídeo aí eu venho abrir pra vocês aí um vlog pra compartilhar algo que eu tava pensando, eu estava conversando, na verdade, sobre liberdade de você estar trabalhando e se você tem tempo pra você fazer coisas que você gosta. E eu estava pensando aqui, sabe, conversando com algumas pessoas e compartilhando as minhas experiências, até uma, na verdade, falou assim que tinha inveja, né, do meu dia a dia de trabalho, porque pela flexibilidade que eu tenho de fazer o que eu quero, sair quando eu quero e, desculpa aí porque a Strata tá me balançando aí, mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de mostrar a minha realidade e hoje, assim, eu tenho essa liberdade, porém, no começo, quando eu começava a trabalhar com marketing de afiliados, eu não tinha essa liberdade de estar, sabe, fazendo o que eu quiser, saindo quando eu quiser, até mesmo quando tem alguns dias aí atrás aí, sobre um fato que ocorreu aí quando eu tava trabalhando com uma empregada, eu queria sair pra cortar cabelo e nem sempre foi assim, sabe, até umas pessoas olharam e dizem pra mim, nossa, cara louco, sabe, querendo sair do meio do expediente pra poder cortar cabelo, pra mim não era uma coisa assim do outro mundo, hoje eu saio o horário que eu quiser pra cortar cabelo, sabe, até uma forma de ironia, né, pra aqueles que tiraram da minha cara, que, ah, nossa, o cara tá ficando louco se querer sair do meio do dia aí pra poder tá cortando cabelo às quatro horas da tarde, como assim, né, o cara tá querendo ser despedido pelo gestor, porque o gestor, né, não gostou nem um pouco o que eu falei na hora quando eu queria cortar cabelo, mas enfim, né, hoje eu vivo isso, hoje eu corto meu cabelo quando eu quero, né, eu saio quando eu quero e algumas pessoas até compartilharam comigo, assim, nossa, até às vezes eu tenho uma certa inveja de você, né, porque você tem uma flexibilidade de horário muito grande, né, e eu quero compartilhar com vocês, sabe, tipo, falar realmente como é a minha vida de empreendedor, né, eu gostaria de compartilhar que essa liberdade realmente existe, a liberdade de você, por exemplo, agora é um dia de sábado, né, muitos trabalham, outros não, mas, por exemplo, pra mim, hoje, o sábado e o domingo é tudo igual pra mim, tipo assim, eu não tenho, por exemplo, teve a sexta-feira agora, sexta-feira foi feriado, e pra mim foi como se fosse um dia normal, porque eu não tenho mais aquela pressão, sabe, de acordar, querer sair correndo pra trabalhar, não sei se vocês sabem também, né, que eu já fui, trabalhei como empregado, e eu sei uma coisa que vocês sabem realmente, que quando você tá como empregado, você acorda naquele desespero, eu acordava com o coração batendo rápido, assim, sabe, querendo, nossa, eu tenho que chegar no trabalho, e às vezes eu até mesmo que nem começava a trabalhar direito, já queria ir embora, porque pela ansiedade, sabe, eu conversei agora até mesmo um dia, na verdade foi quinta-feira, de manhã, eu conversei com o rapaz que, ele trabalhou numa advocacia comigo, né, e ele compartilhando que ele começou a ter síndrome do pânico, acho que a ansiedade ele começou a ter também, sabe, pra, porque ele tava começando, começando a ter isso aí por causa do emprego, o emprego começou a dar esse ataque nele de ansiedade, ele não tava mais conseguindo trabalhar direito, era aquela pressão lá que as empresas fazem normalmente, né, na vida das pessoas, então, é algo assim que eu comecei a refletir, sabe, falei, cara, como pode, né, como pode ter uma empresa que faz essa pressão toda, ao ponto de fazer com que a pessoa tenha, digamos, a sua saúde comprometida, né, poxa, tipo, eu já sofri disso também, eu entendo muito bem exatamente como que é, ter a sua saúde comprometida por você simplesmente é ir trabalhar, e hoje compartilhando com algumas pessoas, conversando sobre isso, sabe, a uma falou, igual eu falei pra vocês, tinha até inveja do meu estilo de vida por sair qualquer horário, e é uma coisa assim, sabe, meio louca, porque antigamente era utopia, hoje pra mim é uma realidade que eu tô saindo qualquer horário que eu posso fazer o que eu quiser cuidar da minha família, fazer as coisas que eu preciso fazer, é uma coisa que, você que é empregado, você sabe que você não pode sair em qualquer horário da empresa que você tá trabalhando, você não pode fazer as suas correrias, né, você tem que trabalhar, se você pedir ainda acha, se é uma coisa urgente, você pedir que é coisa urgente, ainda acham ruim de você tá pedindo e saindo pra resolver coisas particulares, eu acho absurdo isso, então, eu queria abrir esse vlog pra vocês, que é possível, sabe, é possível vocês conquistarem isso, eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa como você também que está assistindo, antigamente era eu no seu lugar, assistindo vídeos na internet, procurando meios de ganhar dinheiro pela internet, será que realmente eu vou ter essa vida aí de trabalhar pela internet no conforto da minha casa, e foi algo assim que eu conquistei, sabe, algo que eu trabalhei muito duro, eu busquei isso, e hoje eu tenho, eu vivo essa realidade, e eu gostaria de compartilhar que é possível pra vocês, é possível, eu sou uma pessoa normal, não sou nenhuma pessoa que tem condições financeiras, eu não sou de família rica, e eu lutei, corri atrás disso, e hoje eu conquistei isso, sabe, e é um vídeo mais pra te motivar também, um vlog que eu tô abrindo aqui pra vocês, abrindo meu coração, pra ajudar cada um de vocês que é possível você viver de marketing digital, se você é uma pessoa que tá procurando alguma renda extra, comece com uma renda extra, uma pessoa até me perguntou pra mim, um policial militar, perguntou pra mim, falando que tá cansado dessa vida aí, sabe, que queria procurar algo, que desse essa liberdade, de cuidar da sua família, cuidar das pessoas que ele ama, e eu falei, cara, marketing digital, ele dá isso aí pra você exatamente, e ele me procurou, conversou, queria seguir os meios que eu segui também, então eu comecei a dar dicas pra ele também, sabe, e ele tá indo firme e forte pra isso, e por isso que é importante, pessoal, você seguir uma pessoa só, seguir alguém que te ensine realmente a ganhar dinheiro, não precisa ser exatamente alguém que vai e fala, nossa, você vai fazer isso aí pra ganhar dinheiro, não, você pode claramente, é, chegar aí e falar pra, sabe, chegar e falar assim, eu quero pelo menos criar um negócio online, pra poder, é, sei lá, pra pelo menos gerar uma rendinha extra agora, e depois futuramente, criar um negócio online sério pra mim, é uma coisa que eu fiz, é igual a mim, por exemplo, eu comecei, a trabalhar pela internet, mas de uma forma renda extra, e depois eu comecei a ter resultados definitivos, sabe, comecei a tirar um valor igual ao meu salário, aí eu pedi demissão do emprego que eu tava, não sei se vocês sabem, eu já trabalhava com algumas cobranças, assim, né, trabalho com emprego de cobrança, e, queriam me virar, me tornar advogado lá na empresa, né, e, eu abri mão de tudo isso, sabe, gestão de uma equipe, eu ia receber, eu ia receber, com certeza, um salário muito bom, que muitas pessoas gostariam de receber hoje, mas eu não estava feliz onde eu estava, não estava feliz do jeito que eu estava vivendo, então, aí eu conquistei um valor X por mês, e depois, no terceiro mês que eu recebi seguido desse valor, eu pedi demissão, então, assim, é possível, pessoal, é possível você trabalhar pela internet, hoje eu vivo já faz dois anos pela internet, através do marketing digital, e eu quero falar para vocês, que não desistam, eu não desisti dos meus sonhos, e eu gostaria também, que você não desistisse dos seus sonhos, foque no que você quer, foque na estratégia, se você segue uma pessoa, foque no que a pessoa está falando para você, não fique achando um monte de vídeo na internet, aí, se for possível, não é só para vender não, pessoal, sabe, hoje mesmo, vai ter a promoção do Fórmula Negócio Online, até hoje, se você quiser aproveitar, 100 reais de desconto, que é o treinamento top Brasil, para você estar começando, a trabalhar pela internet, através do marketing digital, se você queira, eu vou deixar aqui o link na descrição também, para você começar a trabalhar pela internet, e, sabe, é algo assim que, eu quero compartilhar de todo o coração, se você queira realmente mudar de vida, foque no que você quer, foque nos seus sonhos, e se é possível você, investir no treinamento, faça isso também, sabe, porque, é um caminho que você vai cortar, muitas pessoas pensam que é só para vender um curso, mas não é pessoal, sabe, a minha empresa já vive, sem ficar vendendo o treinamento, mas, eu não vou falar para você, que eu não ganho nada, se eu vender o Fórmula Negócio Online, eu ganho também, só que, acho que é como se fosse uma forma recíproca, se eu te ajudo, em, em, conhecer esse mundo do marketing digital, ou até mesmo, ajudei você, que muitas pessoas me falam, Diogo, eu consegui vender, fazer minha primeira venda, apenas assistindo seus vídeos, eu já fiz curso, já fiz um monte de coisa, e eu não vendi, e eu assisti o seu vídeo, eu consegui vender, olha só que legal pessoal, sabe, isso não tem preço, então, de uma forma de agradecimento, acho que assim, acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sabe, eu ajudo você, e, sabe, você vai pagar o mesmo valor, então, ajuda também eu, para eu continuar, ter motivação, e, fazer mais vídeos para você, ajudar, essas pessoas, a conquistar a sua liberdade financeira, então, é, é isso aí, sabe, eu quero, deixar, claro para vocês, e para que vocês possam também, se vocês puderem, é, deixar, vou deixar o link aqui na descrição, para você adquirir o Fórmula Negócio Online, com 100 reais de desconto, né, através desse meu link, mas também, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários também, porque as suas dúvidas, pode ser a dúvida do seu próximo, e eu posso criar vídeos, para, para você, para sanar a sua dúvida, e eu estarei sanando muitas dúvidas, de muitas pessoas que me acompanham, e também me acham na internet, tá, então, isso aqui, eu quero deixar esse recado, esse vlog, para vocês, e quero agradecer cada um de vocês, que estão me acompanhando, porque, eu sei que é, é difícil no começo, eu sei que, muitos estão tentando, não estão tendo resultados, mas, tenha foco, tenha foco, pessoal, sabe, um dia vocês vão conseguir sim, é, eu vejo que muitas pessoas desistem muito rápido, mas você, se você continuar até o fim, com certeza, você vai ter resultados, com o marketing de afiliados, tá, bom, então, eu vou finalizar agora aí, tá, para deixar com que vocês, é, reflitam um pouco mais, nessa sua liberdade, se você, qual o tipo de vida, qual o estilo de vida, que você queira ter, e que você, se você queira, investir realmente no treinamento, eu indico agora, para que você, é, comece com, o Forma Negócio Online, que está com, 100 reais de desconto, para você, eu vou deixar o link aqui na descrição, e se você tem alguma dúvida, mande o WhatsApp para mim, é, coloque a sua pergunta, aí embaixo também, que eu estarei tentando te ajudar, da melhor forma possível, tá, pode ficar tranquilo, não vou ficar jogando link, de afiliado para você, não vou ficar falando, para você comprar curso, o que eu puder ajudar você, eu estarei ajudando, onde estiver, o meu alcance, ok, então, fico por aqui, espero que tenha ajudado você, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau,